O turismo é o pilar de algumas economias do Oriente Médio, como aí vimos Egito, Líbano, Marroco, Síria. E você acha que esse caso, ou o próprio terrorismo, está afastando o turista de lá? Pelo que a gente viu na reportagem, do Brasil não interferiu, né? A ida do brasileiro para lá. O turismo é muito importante no Egito, junto com as rendas do Canal do Suez, junto com o petróleo e com a extensa agricultura do Egito. A inauguração do lago, na época de Nasser, do grande lago de Açua, em 1970, também modificou a agricultura egípcia, soterrou as cataratas do Nilo. É muito importante para o Egito esse fluxo para o Cairo, é muito importante essas descidas do rio Nilo, balões, excursões de barco. E começou a ser prejudicado o turismo com o movimento da primavera árvore. Houve um momento que não entrava mais nenhum turista. Agora que o Egito se ergueu, isto começa de novo. É importante lembrar que se foi um atentado terrorista, ainda não temos certeza disso, se foi um atentado, eles tinham uma noção muito clara de onde eles queriam atingir o Egito. Porque em termos de publicidade internacional, tal como houve atentados na Ilha Elefantina, tal como houve outros atentados no passado, atingem cheio a imagem turística do Egito no exterior. Obrigado. 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 Obrigado.